Olá, hoje vamos fazer uma polaina apenas na máquina. Coloquei 110 pontos, selecionei dois por um. Vou fazer uma barra de 24 carreiras e fechar. Aqui eu estou trabalhando com dois fios da linha industrial 228. Regulagem para essa barra na 5.1. Regulagem para essa barra. Regulagem para essa barra. Regulagem para essa barra. Trabalho 6.1. Vou com o carro para a esquerda e já seleciono. Aqui eu vou fazer alguns desenhos em jacar. Escolhi desenhos pequenos. Então, preciso ficar sempre cuidando e trocando cartela. Na esquerda, aciono o KC para ele selecionar os pontos. Aperto o MC. Isso no caso da Eugene 820, 30 e 40 são dessa forma aqui. Outros modelos, outras configurações, outras teclas também. Aqui eu vou trabalhar com três cores. São cores bem pastel, bem claras. Fazendo o jacar e outros pontos também. Esse desenho tem quatro carreiras apenas. Terminei estando na esquerda, já retorno a carreira, que é o início, para ela selecionar novamente. Enquanto eu ainda estou fazendo a quarta carreira, ela já seleciona para eu trocar a cor. Por isso que eu preciso sempre ficar atenta ao que e a quando mudar cor e desenho. Depois, no final, eu deixo as cartelas que vão ser usadas. Se alguém quiser copiar, é um bom modelo de desenho pequenininho. Aqui, mudo a cartela. Para mudar a cartela bem rápido, ao invés de girar cada um dos números, eu aperto ela aqui, nesse botão. Aperto e puxo. Ela sai. Sem apertar aqui, eu rasgo cartela. Então, cuidar sempre, como fazer para retirar a cartela. Coloco a próxima. Estando o carro na esquerda, aciono novamente a máquina, para ela girar e selecionar o ponto correto. MC novamente, e outra cor de linha. Esse é um desenho um pouquinho mais comprido. Troco. Já deixo as linhas todas em espera. Não corto linha nenhuma, nenhum fio, para não ficar aquela montanha de fiapos na lateral. Novamente, troco cartela. selecionado. Aqui são quatro carreiras, então, já ajeito a cartela e mudo a cor. Próximo desenho, eu vou colocar pente, porque eu preciso que ele tenha, que ele puxe embaixo. Para fazer o jacar, na minha máquina, não precisa pente. Alguns modelos, algumas máquinas, elas não trabalham se não tiver pente e peso. Isso é uma particularidade de cada máquina. mas, para esse ponto aqui, que nós vamos fazer na sequência, ele precisa pente e um peso. Coloco o carro no H, troco o fio, e vou selecionar com o selecionador um por um. Agulhas para cima. Se eu não tenho o selecionador um por um, pode ser selecionado manualmente também. Faço duas carreiras. Ele faz um ponto pipoquinha, um ponto saltado. Fica muito bonitinho e delicado. Troco o fio novamente, tiro para o N, duas carreiras. Coloco no H novamente e troco o fio. Seleciono. Preciso trazer as agulhas bem para cima, para selecionar para o carro, deixá-las em suspenso. Elas ficam em suspensos. As que estão em cima não trabalham. Só trabalham aquelas que estão na posição normal, na posição B. Duas carreiras. Esse é o pipoquinha colorido. É uma listinha com pipocas. Troco a cor, tiro do H. Novamente, H, seleciono e mudo para a cor de rosa. Vamos lá. E última carreira de pipoquinha. Para fazer a pipoquinha eu preciso tirar a cor de fundo aqui do carro. Para fazer o jacar não precisa, porque o jacar trabalha com as duas linhas, as duas cores ao mesmo tempo. Carro na esquerda, seleciono novamente a cartela na carreira que eu preciso, para ela fazer a chamada dos pontos. E assim eu vou fazendo o trabalho de jacar e essas pipoquinhas, até eu conseguir o comprimento total dessa polaina. Eu já tinha feito a primeira, agora estamos fazendo o par dela. Olha que delicadeza essas pipoquinhas coloridas. Aqui o zigue-zague que foi mudado sempre nessa cartela que vou fazer agora e aqui o desenho mais comprido na cor creme. Essa deu 40 centímetros de comprimento com 110 pontos. Foi uma largura boa para ser usada tanto em cima de calça, quanto só na perna mesmo. Muito bonito. Eu vou continuar fazendo essa, depois eu costuro e mostro para vocês. Aqui a polaina que nós terminamos. Jacar e ponto pipoquinha colorido. Fica muito delicado, fica em alto relevo e a escolha das cores também ajuda. O detalhe é que os desenhos em jacar, para polaina, para neia, para trabalhos assim, precisam ser pequenos, miúdos. Não pode ser muito distante um fio do outro que fique no avesso, porque senão ele incomoda, atrapalha e pode arrebentar na hora que passa o pé. Então, essa é uma polaina feita apenas na parte da máquina e aqui nós já tínhamos mostrado ontem a polaina... Já tínhamos mostrado no outro vídeo a polaina feita apenas na frontura em ponto canilado. São para a mesma pessoa. Então, uma bem discreta e uma bem colorida. Assim, nós temos trabalhos que podem agradar quem queira fazer em frontura e quem queira fazer na máquina apenas. Aqui, a cartela que foi usada para o jacar chegou a arrebentar a minha cartela de tão seco que é esse material. Vou precisar refazer, mas dá para perceber a continuidade do desenho e perfurar. Essa é uma das cartelas, é um dos desenhos e esse é o desenho mais simples. Nossas dicas então para hoje, polainas feitas na máquina. Bom trabalho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!